Traduzido como tecido ósseo O tecido ósseo tem um aspecto importante que ele dá a função de dharana para o nosso sistema psíquico Dharana é sustentação, suporte Então uma das coisas que a gente olha quando a pessoa está falando Ela fala assim, mas eu me sinto tão frágil na minha vida Sinto que eu não vou ter capacidade de chegar lá Sinto que eu não tenho força o suficiente Sinto que eu não tenho estrutura o suficiente Sinto que minha família não me apoia o suficiente Sinto que isso e aquilo e aquilo ou outro Sinto que falta chão na minha vida, etc e tal Isso para o Ayurveda é uma das formas de ele noticar Que o ácido de dato dele não está muito saudável Amanhã de manhã, quando a gente estiver começando Eu vou pegar todos os datos E vou falar um pouco dos runas de cada um deles Mas agora, como o nosso vata não está no horário de pegar a informação mais densa Eu vou só continuar nesse esquema que é mais tipo Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, passa, cache de dato, vai lá, passa, mais de dato, etc e tal E aí amanhã quando a gente estiver com mais acne para dar conta de informação mais pesada Eu volto nessa questão dos runas que é uma questão muito importante Ok? Certo? Bom, então vamos lá Esse é um aspecto muito interessante O lugar onde o osso é formado Onde os nutrientes são transformados É essa região pélvica e a região do sacro Então quando a gente está fazendo a nossa terapia para vata A gente sempre tem que tomar bastante tempo na região pélvica e na região do sacro Porque isso ajuda a essa pessoa a formar tecido ósseo E para vata isso é muito importante E também as unhas, que são padatos Certo? Cabelo também está valendo Mas cabelo não estou bem no seu Então você ficar estimulando com óleo a unha Vata? É muito saudável para ela se sentir mais Vata ou tudo o seu com agravamento também Isso Tá? Então Ele se manifesta através de todo o sistema esquelético E aí É É bastante amplo E ele se mostra O teu resultado nas unhas e no cabelo Ele está conectado Ele está conectado aos ossos, às juntas A gente normalmente tem como um olhar desses Do estado desses ossos Além das unhas, que é um elemento diagnóstico bastante importante Os ossos largos A temperatura desses ossos Então Assim Aqui A clavícula Cotovelo Joelho Tornozelo As falange de pé Quando a gente encosta isso E está muito frio A gente sabe que está com muito vata No acidato E a gente tem que tomar conta disso Por isso a importância de dormir com o pé abrigado E etc A questão de qual dos subdoshes que atua aqui no acidato Já é um aspecto mais complexo Quando vale a pena ficar falando sobre o apano Ou por isso Aqui não vale a pena Porque é um processo fisiológico bastante mais complexo E a gente não falou tanto de subdoshes no nível tão aprofundado Para dizer Ah, por que isso era um diacapita Por que isso aqui Enquanto a gente ainda não está nesse grau de estudo Mas Uma coisa que é importante É Ressaltar Que Dos dados Esse é o único Com característica vata mais sobressalente Porque o princípio de vaio Está muito presente No acidato Enquanto todos os outros Têm um nível razoável de água O acidato De Jala É o mais seco De todos os nossos dados E é por isso que ele dura tanto Ok? Então Todos os nossos dados É Jala e mais alguma coisa Jala e mais alguma coisa Jala e Fikri e mais alguma coisa Que é K Esse daqui tem Pritivik Que é terra E vaio Prioritariamente Ele é bastante poroso Ele é bastante adstringente Num certo sentido Certo? Então É Quando a gente está Usando muita coisa Que é adstringente A gente vai Em algum grau Agravar o vata No nosso sistema Nos ossos Então a adstringente Agrava O Purishavara E Agrava O Acid De uma maneira Muito direta Então Na perspectiva do Ayurveda Há uma relação Muito nítida Entre A performance Do nosso intestino grosso E a qualidade Dos nossos ossos A questão da Relação Se tem que comer Vitamina mineral Etc E tal Se tem que comer cálcio Não sei o que Etc E tal Mas eu vejo O intestino tem que funcionar Ok? Quer fazer o ácido hidrato Da pessoa funcionar Faz o intestino Da pessoa Estar Com um bom grau De funcionamento Tá Fazendo fezes Bem formadas Tá Com uma fome boa O osso da pessoa Provavelmente Vai estar funcionando bem E aí Se não estiver funcionando É um olhar Muito mais aprofundado Que a gente tem A partir dos padrômetros De investigação Mais aprofundado Mas antes de ficar Dando cálcio Para a pessoa No Ayurveda A gente quer saber Se as fezes Da pessoa estão bem Porque a membrana Que reveste O intestino grosso E a membrana Que reveste Os ósseos Elas tem uma Similaridade Em termos de guna Muito impressionante Ok? Então é um caminho Mais rápido Para a gente Nutrir o tecido ósseo De uma pessoa Que está com o tecido ósseo É Fragilizado É Diminuído No Ayurveda É BASC A melhor maneira De a gente cuidar Do tecido ósseo Das pessoas No Ayurveda É enema De óleo De gergelim Pode ser óleo medicado Etc E tal Na perspectiva Do Ayurveda Essa história De achar Que vai dar cálcio Para a pessoa Para cuidar do osso Dela É brincadeira De criança Não estou dizendo Que isso é errado Mas eu estou dizendo Que é tipo assim Você ficar jogando Migalinha Quando você pode Realmente fazer O negócio direito E tipo Quando você falar Qual vai ser a erva Para esse tecido aí Você pode fazer Óleo medicado Com essa erva Para esse Para o tecido ósseo Toda semana Então Vamos evitar Uma ideia De estar falando Em abstrato Sobre pessoas Mas a ideia No Ayurveda É que a gente Tem que usar Ervas que sejam Com muito elemento Terra Dashmul Bala Que no nosso Daqui do Brasil Pode ser O alcaçuz Também O alcaçuz É tipo O alcaçuz O alcaçuz Tem o preferido Tem o preferido Não, o problema É data Também O alcaçuz Tem o preferido Então assim De novo Quais são os lugares Onde a gente Avalia O O ácido Vargas De outras Ossos E articulações Por exemplo As articulações Estão Trec 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 Isso é o ácido Unhas E cabelo Já disse Dente Coluna vertebral E a postura Dela Uma pessoa Que fica muito assim Está com o ácido Dela E se vocês forem ver As pessoas Que são mais tortas No geral Que estão assim É falta Por quê? Porque o tecido ósseo Da pessoa Ele não está bem formado Certo? Genético Não é genético Mas assim Dá para Se uma pessoa Uma pessoa vata Está fazendo Auto-aliação Todo dia Está fazendo baixo Uma vez por semana Está comendo coisa morna E etc E tal A coluna dela Vai ficando mais No lugar Ah, o Chico Coelho Não é torto, cara É, vai dessa É mais É, mas assim Essa oleação Não necessariamente Precisa ser na coluna Já que a pessoa Não consegue Então Aí a tática De fazer a oleação Na coluna É assim Você passa aqui Aqui você consegue Consegue? Até aqui Todo mundo consegue Aí você pode fazer assim Dá uma rebolada também Eu particularmente Faço assim Com uma mão Com outra mão Com outra mão Com outra mão E aí aqui E aí aqui assim Assim Aí se você for muito cafinho O que você faz? Eu descobri fazer Isso, é claro Você pode pegar uma toalha também E passar um pouco de óleo na toalha E passar Mas é importante que toque a coluna toda E super importante Super, 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 super importante Tá? Olhar não Só no pé Na orelha Na No sacro Na aqui Na cristeria Na Topo da cabeça E nos punhos E etc E tal Todos esses lugares Onde o óleo entra mais rápido Na pola da mão É importante Tá? Eu já vou abrir Para perguntas do acho Se não fizer a toalhação no dia Mas quando a pessoa Fizer a toalhação no pé E botar a toalha E já tá bom Já é alguma coisa Principalmente para um carro Colocar a mesa De a mesa É muito bom É Fazer a toalhação E depois A regra pra vata Na vida É Para carro também Mas Nenhuma pessoa Deveria acordar Com as extremidades Frias Porque isso É impossibilita Que o vata Trabalha de noite Para reconstruir o teu corpo Tá? Então tá tomando Um monte de calço Mas de noite Tá dormindo com o pé frio Não vai gerar osso Nem que a vaga tulse Ok? Não é só Do que a gente ingere É do quanto a gente Metaboliza Aquilo que a gente ingere Isso já tá claro, né? No olhar do eu mesmo É performance Metabolica É muito nocivo Você ficar Fazendo Uma pessoa Que tem muitos problemas De ósseo Você faz a oleação nela Mas ela Fica com o pé frio É melhor você No chão É melhor você não fazer Melhor não fazer Porque você tá Despoderes Você tá abrindo O canal de plano Isso já não tá Depois de Não é toda a oleação Que eu termino A pessoa põe A sandalinha Vai não sei o que Essa sandalinha Que tá aí No atendimento Não é de frescura É porque isso Tem um impacto Terrível Não vai ter Uma pessoa que tem Problemas de verdade No joelho Tipo Eu prefiro Não fazer a oleação Nela Nessa região Porque eu sei Que ela vai ficar Com o pé gelado No chão o dia inteiro Uma mente melhor Não fazer Faz antes de dormir E depois põe você até Na cama Fica aí Ok Então Sinais e sintomas De que o ácido Ivar a girota Tá Baqueado Estalando as juntas Back 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 Desde que eu nasci Bateado Desde que eu nasci Pode acontecer Rigidez Nas articulações Com a sensação De dor nos ossos Perda severa De massa ósseo Estamporosa Postoartrite As articulações Estão Enrijecidas Artrite reumatória Artrite reumatória É um milhão de coisas Não é? Existe artrite reumatória Na fase bada Pita cáfra Ou não tem Muito difícil Fratura nos ossos Dente extra Dente extra Porque está com um fluxo Muito excessivo De produção Amanhã vai falar Um pouquinho Sobre Datos em excesso Datos em falta Sinais adequados De gato Dentes quebradiços Dor de dente Dor nas cavidades Dos dentes Unhas Cabelos Quebradiços Frágeis Pontos brancos Cabelo Esbranquiçado Escolorado As cutículas Estão Divididas O cabelo Está com fio duplo Ponta dupla Muita sensibilidade Ao frio E o tempo úmido Perda de peso Dona lombar Falta de alinhamento Na espinha Escoliose Mordose Etc Disco Deslizamento De disco Tumores nos ossos Esporão Protuberância Protuberância Nos ossos Cota Perda de características Em suas secundárias Tipo Bigode Pelos Da axila Etc Mas isso é uma certa discordância Mas o fundamental é Se a pessoa está com Os ossos muito fracos As unhas e o cabelo Contar muito fraco Mas tem queda também É Por isso Em excesso Por isso que pro Ayurveda Beleza É fundamental No sentido de que Saúde Significa e implica Em beleza Se a pessoa está ficando velha Rápido demais É porque ela está doente Não é uma questão De estética No sentido Pouco Uma questão Fundamental De saúde Tá Agora Aquela parte Que é importante Da gente anotar Causas De Ferrar Ou haste Vargas De outras Dieta pobre Principalmente Em coisas Que provoquem O vato Coisas secas Coisas muito proteicas E comida Arrequentada Então No Ayurveda Para você ter ossos É Comida Marmita Assim Que você faz de manhã E come na hora do almoço Não tem problema Isso em torno de 3, 6 horas Não tem problema 3 dias depois Largada na geladeira Não é legal Então a pizza 20 horas Quase que fome Mas olha só Desculpa Só um instantinho No Ayurveda Vata Precisa comer Toda a proteína Feita com coco Quer ter um osso saudável Tudo que tem que ser cozinhado De proteína Leite Queijo Ovo Carne Feijão E os legumes Os legumes muito proteicos Tudo com cúrcuma Porque cúrcuma facilita A digestão de proteína E proteína em excesso Rouba tecido ósseo Dificulta a formação De tecido ósseo Ok Então Mais do que ficar dando cálcio A gente no Ayurveda Dá muita proteína Na vida de um vato Porque isso estabiliza o vato E isso permite que a proteína Não atrapalhe a vida de um vato A gente dá muita proteína A gente dá muita proteína Na comida Pelo menos Uma ou duas colheres de sopa Por dia Num vato É claro que isso está separado No lugar certo Não adianta você dar na roche Tem que ser Na Tem que ser na proteína Tem que ser no feijão sem pum Tem que ser no ovo Mexido com cúrcuma no Óleo De gergininho De pulga E etc Você está dizendo que Uma alimentação inadequada Por exemplo Perturba O ácido Ok Agora olha só Por exemplo Se eu for ingerir Uma comida seca Tipo Que em tese Vai perturbar o ácido Mas seca No sentido de que Ela resseca o teu corpo Por exemplo O castanho é seco Mas não resseca Porque ali o osso também Isso É mas por exemplo Uma farofa Isso É resseca bastante Agora um povo Depende Pode medicar Vou botar aqui no guia Vou falar com o vaso Então no caso Se eu sempre Colocar um antídoto Para aquilo Que não vai agravar Vai fazer bem Não Não necessariamente Não vai ter Normalmente fazer menos mal E bendito Se você toma um café medicado Com cada mono E não alguns caras Significa que você pode Tomar café para sempre Na quantidade que você quer Mas se você está tomando Uma quantidade X Você reduziu um pouquinho Essa quantidade E ainda no meio de cor O efeito que ela vai estar te fazendo É muito menos pior Aí vai ser te ajudar A você Entrar num nível Onde aquilo não te faça mal Entendi Tomar café medicado Vou comer algo Cada mono Não é necessário Se você só toma isso de manhã Se tem uma constituição Cafa Aquilo dali Te deixa menos encafado Para você Não 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 Tá Então É uma alimentação Com uma Uma pobreza De Ingestão de minerais Folhas verdes Escuras também Insuficiência Ou excesso De consumo De proteína E a maior parte Das doenças De hoje Estão muito mais relacionadas A excesso De insumo Ao consumo De proteína Do que a falta É Postura Inadequada Olha só Que interessante Você fala Postura Todo mundo Sinesto É Exercício Extenuante Continuado Principalmente As coisas Que tem muito impacto É Ficar sentado Muito tempo Ok Principalmente Em cadeira dura Ou exercício Insuficiente Também Fazer atividade Mais do que A tua capacidade Tolerado Exercício De final de semana Ele chama aqui De weekend warrior O campeão Do final de semana É Aquela galera Que só joga pelado Na sexta de noite E acha que tem que Tirar o atraso Da semana toda É No caminho Aeróbico Ou então A galera que não faz nada Vai pro carnaval Coloca o carnaval A vida inteira E putz Se ferrou Traumas psicológicos Principalmente Acidentes de choque Que envolvam O tecido ósseo Acidente de carro Essas coisas Quando bate Principalmente Quando é mais Criança E etc E tal Isso gera Uma sensação De segurança Pro resto da vida Porque o tecido ósseo É um dos que tem A memória mais Inapagável É o que guarda A memória Por mais tempo Certo? Porque ele tem Uma estrutura Que é Pra permanecer No tempo Se tem alguma coisa Na nossa vida Que é pra permanecer No nosso corpo É o osso Certo? Então nesse sentido Pra você limpar Isso É muito óleo Muito óleo Muito óleo Muito tempo Fica lá Uma hora Recebendo banho de óleo Assim Menopausa Pílula anticoncepcional Pílula anticoncepcional Viagens espaciais Mas você poderia dizer Viagens Viagens de avião Muito frequentes Nem tanto do jet lags Nem tanto do jet lags Da questão da mudança De altitude abrupta Muito rápido Escalado Então não é Não, mas escalado Não é O fenomenal É O café descafeinado Tem o mesmo efeito Do café medicado? Não O café descafeinado Ainda é amargo Ainda é gravavato O café descafeinado Mas pra mim seria melhor O café descafeinado? Depende Isso teria que gravar menos O teu vato mental Mas não o teu vato fisiológico A cafeína atua principalmente No vato mental Mas qualquer coisa amarga No nosso sistema Vai acabar o nosso vato Porque aumenta o atributo O amargo É isso Porque aumenta o atributo Diário e hétero Certo? E também emoções como Sensação de falta de apoio Ah, você não está me apoiando Ah, você não está me Sendo uma pessoa Que está chegando junto Que está me dando suporte Tem relação de pai e filho Essas coisas assim Abandono também Abandono Em algum grau Sensação de estar sozinho Tem uma tendência A gravavato Mas Em algumas situações De ficar sozinho É importante para o vato também Quando ele está com muito excesso De informação E precisa ter tempo De jogar a informação fora Ok? Qual é As ervas mais Importantes para Aste? Coisas que sejam muito Raízes Firmes E aí Abalar O dashmuro Coisas que sejam muito relacionadas A raízes Oi? Alcaçuz Alcaçuz também Tudo que é muito Gengibre Então Tudo que é muito Duro Assim Bem entrelaçado Firme Assim Como parecendo um osso A canela Em algum caso Foi uma coisa Pequena É Como A cançuz Canela É Mas assim Basicamente Para o aio verde Você tem que comer Bastante raiz Estalo E isso pode ser Muito distingente Também Não é necessariamente tão bom Mas comer bastante Aipim Mandió Batata doce Nyame Cenoura Bardana Bardana é excelente Coisas que sejam enterradas Que tenham elemento terra E a noz de moscada Ela também é uma coisa Que tem elemento terra presente Alguma coisa disso Importante Cúrcuma é excelente Talvez a mais nacional De todos É cúrcuma Cúrcuma é A safrão da terra Isso Tá bom Então assim Quando a gente está Com muito A atividade No ácido de varra Estrota Isso acaba gerando Muito tecido E gera Tem dente extra Dentes excessivos Dente extra Dentes grandes Eventualmente até Protuberância Ósseo E tal Bico de papagaio Também Joanete Não Joanete Desculpa Joanete Bico de papagaio É mais pra frente Quando você está com isso Sem a capacidade De fazer o direito Porque está com obstrução Fica com O buraco no dente Eu fico muito sensível A frio e calor O dente Diminui a gengiva Quando eles estão mais Inflamados Em algum grau Assim Tem a Joanete Aí Aí sim Aí nos errados Quando está tudo Muito longe As degenerações As calcificações As contraturas Nas articulações Etc As 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 Legenda Adriana Zanotto